Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Vamos resolver agora mais um problema de matemática para concursos e vestibulares. Então vamos resolver esse problema aqui. Uma equipe de trabalhadores de determinada empresa tem o mesmo número de mulheres e de homens. Certa manhã, três quartos das mulheres e dois terços dos homens dessa equipe saíram para um atendimento externo. Desses que foram para o atendimento externo, a fração de mulheres é. Então, olha só, vamos resolver esse problema de maneira mais abstrata. Nós não sabemos a quantidade de trabalhadores nessa empresa, portanto não sabemos a quantidade de mulheres nem de homens. Então vamos resolver assim. Depois no próximo vídeo eu vou resolver de uma maneira que fica mais fácil, que é quando a gente arbitra o número de trabalhadores para a empresa. Aí fica mais fácil porque nós vamos trabalhar com uma quantidade concreta. Aqui nós vamos trabalhar com uma quantidade de trabalhadores da empresa que a gente desconhece. Então nós sabemos que a metade são mulheres e a outra metade são homens. Então, dois terços dos homens. Então vamos pegar dois terços e multiplicar pela metade. Que diz que tem o mesmo número de mulheres e o mesmo número de homens. Então, isso quer dizer que a metade são homens e a metade são mulheres. Então, três quartos das mulheres. Então, três quartos. E nós vamos ter aqui como resultado, três vezes um, três. Quatro vezes dois, oito. Três oitavos, então, do total de trabalhadores dessa empresa. São as mulheres que saíram nesse atendimento externo. E aqui, dois vezes um, dois, três vezes dois, seis. Então, dois sextos do total de trabalhadores dessa empresa, né? Que são esses homens aqui, saíram para esse atendimento externo. E a pergunta é, desses que foram para o atendimento externo, a fração de mulheres é, né? Então, vamos fazer as nossas continhas, né? Então, nós vamos pegar primeiramente o total de mulheres e o total de homens que saíram para esse atendimento externo e somar. Então, nós vamos ter três oitavos mais dois sextos. Tirando o MMC de oito e seis, né? Quanto que é o MMC de oito e seis? A gente pode fazer assim, ó. Vamos dividir pelos fatores primos. O primeiro que dá para dividir aqui, ó, é o dois. Então, oito por dois dá quatro. Seis por dois dá três. Dá por dois de novo, ó. Dá dois. Aqui não dá. Repete. Aqui, ainda dá por dois, ó. O dois dá um. O três não dá. Repete. Já chegou no um. Esse aqui não precisa dividir mais. O três aqui, então, dá por três. O um repete. O três por três dá um. Acabou. Então, vamos fazer. Duas vezes dois, quatro. Vezes dois, oito. Vezes três, vinte e quatro. Então, o MMC igual a vinte e quatro. Então, achamos aqui o MMC de oito e seis. Vinte e quatro. Então, vamos pegar aqui, ó. Vinte e quatro dividido por oito dá três. Três vezes três, nove. Vinte e quatro dividido por seis dá quatro. Vezes dois dá oito. Somando, nove mais oito, dezessete sobre vinte e quatro. O que que é esse dezessete sobre vinte e quatro? É o total, né, de pessoas, de trabalhadores que saíram para o atendimento externo. Só que nesses dezessete sobre vinte e quatro tem homens e mulheres misturados. Mas a pergunta do problema é, desses que foram para o atendimento externo, a fração de mulheres é, né? Então, os que foram para o atendimento externo, do total, do total da empresa, esses aqui, estão lá no atendimento externo. Só que tem homens e mulheres trabalhando junto, misturado, nesses dezessete sobre vinte e quatro. Então, para saber quanto disso aqui é mulher, nós vamos pegar aqui, ó, três oitavos, que são as mulheres. A gente pega três oitavos sobre dezessete sobre vinte e quatro. Quanto que vai dar? Olha, é fração dividindo fração. A gente pega a primeira e multiplica pela segunda invertida. Vinte e quatro sobre dezessete, que vai ser igual. Olha, aqui nós podemos cortar oito com vinte e quatro. Como que vai ficar aqui? Vai ficar três sobre um, vezes, aqui cortou, por oito deu três, dezessete. Então, nós temos nove sobre dezessete, né? Que é a quantidade de mulheres que saíram, que foram para o atendimento externo, né? Desses que foram para o atendimento externo, a fração de mulheres é nove sobre dezessete. Então, alternativa correta, alternativa E. E de escola. Valeu, pessoal! No próximo vídeo, nós vamos resolver esse problema, mas arbitrando uma quantidade de trabalhadores na empresa. Aí vai ficar mais fácil de entender. Obrigado pela companhia, inscreva-se em nosso canal e vamos assistir o próximo vídeo. E aí